Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. A Rochita já tinha muitas saudades de se sentar aqui e falar com vocês, mas este mês de Dezembro foi realmente caótico, cheio de coisas muito boas, como vocês puderam acompanhar. Foi o lançamento do Bainest Rochinha, da minha marca, e para além disso, obviamente, temos as nossas festividades e eu aproveito desde já para vos desejar umas boas festas. Espero que o vosso Natal tenha sido incrível e que o vosso Ano Novo também não fique atrás, não é? Por isso, eu espero que este mês de Dezembro tenha sido incrível para vocês e desde já eu quero muito agradecer-vos pelo vosso feedback, tanto no Equiliblog, mas como também relativamente à marca, tem sido surreal o vosso feedback e eu vi que muitas pessoas encomendaram pecinhas para o Natal e que receberam essas prendas e ficaram super felizes com a qualidade e disseram que os produtos se sentiram mais bonitos ao vivo e desde já eu queria aproveitar, obviamente, para vos agradecer, porque sem vocês nada disto seria possível, obviamente, mas realmente ter este feedback da vossa parte é super importante para mim e eu fico mesmo mesmo contente que vocês consigam sentir o amor que está por trás da marca e das peças, por isso muito, muito obrigada. Tem sido uma jornada incrível este Dezembro, apesar de ser muito estressante e ter muita coisa a acontecer, mas finalmente está a acalmar, felizmente, não é? Porque já merecíamos aqui um break e já também faltava voltar à rotina, sabem? Mas sem mais demoras, vou-vos contar então o que é que nós vamos fazer hoje, eu sinto que estou a gesticular muito. Bear with me, hoje vai ser um dia complicado porque lá está, eu já há muito tempo que não gravo um vídeo assim sentada a falar com vocês, então vai ser um bocadinho diferente, talvez eu esteja a ser um bocadinho mais hiperactiva, diria. Como vocês puderam ver pelo título, hoje eu vou partilhar com vocês os meus presentes de aniversário e de Natal, eu faço anos muito próximo do Natal e eu sinto que isto já é uma tradição que nós temos aqui no canal, em eu partilhar com vocês as coisinhas que me ofereceram e não é de todo, obviamente, para me gabar de nada, é simplesmente uma partilha e eu adoro ver outras youtubers a mostrar. Aliás, eu hoje já vi uns 4 ou 5 vídeos sobre o assunto, eu adoro ver, sou esse tipo de pessoa, portanto, eu espero que vocês também sejam e bora lá então começar com estes presentinhos. A primeira prenda foi de mim para mim e eu já a comprei há algum tempo, portanto, é provável que vocês já me tenham visto a utilizar muito esta prenda, mas eu fui em Outubro a Paris e eu andava a nombrar uma mala há algum tempo da Chloe, eu adoro a marca, mas não se vende aqui em Portugal e posso-vos dizer que foi assim a minha primeira compra adulta, assim mais luxuosa e eu queria muito marcar os meus 27 anos com, assim, uma peça um bocadinho mais requintada no meu armário e eu acho esta mala linda, super intemporal e eu aproveitei para comprar em Outubro ao Vivi a cores porque fui a Paris com a Cefra, portanto, eu aproveitei para fazer então esta compra antecipada de Natal e de aniversário e esta mala é linda de morrer, eu utilizo muito, muito, muito e acho que é a mala perfeita para quem quer ter uma peça assim um bocadinho mais luxuosa, mas que seja também temporal e que vocês realmente consigam dar uso. Portanto, eu acabei por escolher este modelo e escolhi no tom preto porque eu sou completamente apaixonada por preto e outfits escuros e eu acabei também na altura por comprar a carteirinha porque eu sou esse tipo de pessoa, se for para ir, é para ir all out. É uma marca que eu me identifico bastante porque eles têm uma linha muito simples, mas feminina ao mesmo tempo e acho que é sempre aquele add-on ao nosso Amario que faz todo o sentido, ter assim uma mala um bocadinho mais fancy, mais polida, mais requintada e sem dúvida que estou muito, muito feliz com esta minha compra e que não me arrependo de todo. Curiosamente, eu dentro da minha mala tenho outros dois presentes que eu recebi e vou já mostrar-vos. Um deles foi o refill do meu perfume favorito porque este ano saiu este perfume da L'Ancom que é maravilhoso e eu até tive a oportunidade de ir ao evento. Eles ofereceram-nos o perfume no lançamento e eu o apaixonei pela fragrância e eu penso que o nome do perfume, se eu estiver a pronunciar corretamente, é Idol e é muito, muito bonito. Eu adoro o perfume também em si, é super sleek e fácil de transportar porque eu adoro. Eu sou aquela pessoa que normalmente me esqueço sempre com o perfume. Portanto, eu ando sempre com o perfume dentro da mala e ele é realmente muito fininho e compacto. E portanto, aquilo que eu pedi, visto que ele já tinha terminado, é que os meus pais me oferecessem o refill do perfume. E eu acho isso super porreiro quando os perfumes dão para encher e vocês não deitam a embalagem fora e têm que estar a comprar uma embalagem e um perfume novo a 100%. Portanto, sem dúvida que eu fiquei muito, muito feliz com este refill. E para além disso, aproveito para partilhar um presente que até é de Natal, não é de aniversário, mas que me foi oferecido por uma amiga, que foi esta bolsinha aqui da Parfá, que é muito giro, ela é muito simples, é assim num tom beige e é envernizada. E eu aqui coloquei basicamente tudo aquilo que está solto na minha mala normalmente, que são os meus lip liners, os meus batons, o meu lip balm, os meus óleos essenciais que eu também adoro e tenho sempre dentro da mala. Portanto, organizei tudo e coloquei nesta bolsinha que dá imenso jeito. Passando então agora aqui para os saquinhos. Eu recebi também este presente no meu aniversário, que é da Fitwells. São basicamente aqueles potezinhos que têm os pauzinhos para libertar cheiro em casa. E eu até trouxe o canudo, não é tanto para vos mostrar os pauzinhos em si. Obviamente, vocês já devem estar mais do que fartos de conhecer, mas o aroma dele é espetacular. Eu já o tenho em casa desde o meu dia de aniversário, ou seja, desde o dia 22. E o cheirinho é incrível. Eu acho que nunca tive um cheirinho tão bom em casa. E neste caso é White Lotus e E-E-Ren. É assim que se diz. Eu depois deixo aqui na descrição abaixo para vocês poderem ir a Rituals e experimentarem, porque o cheirinho é maravilhoso. Tem assim um cheirinho quase de roupa lavada e propaga-se pela casa de uma forma incrível. Eu tenho outros da Rituals que eu sinto não são tão eficazes, mas este eu adorei. E a embalagem é toda preta, eu não a tenho aqui porque lá está. Está no modo da entrada neste momento, mas este cheirinho é fantástico. O próximo saquinho foi o presente de Natal do Tobi, mas ele este ano surpreendeu-me bastante no meu aniversário. Eu fiquei mesmo, mesmo feliz. Porque provavelmente vocês já me ouviram falar muito sobre este assunto neste 2019, mas nós vamos a Nova Iorque e a Tommy ofereceu-me a viagem. Eu fiquei super feliz porque eu disse-lhe mesmo, não vai passar 2019, nós vamos marcar esta viagem. E ele acabou por me surpreender e ofereceu-me então a viagem. Eu estou super contente, nós já marcámos, já fizemos tudo e mais um par de votos e estamos os dois muito entusiasmados com esta viagem. É uma viagem de sonho para mim. O Tomás também tem muita curiosidade em conhecer os Estados Unidos e neste caso vamos mesmo a Nova Iorque. Portanto, estamos super contentes. Mas para além disso, ele foi um fofinho e ofereceu-me também outro presente. Eu disse-lhe, Tommy, não precisas de me comprar mais nada, pelo amor de Deus. Tipo, a viagem já é incrível, não precisas gastar dinheiro. Mas ele foi e surpreendeu uma pessoa, não é? E, curiosamente, este presente está a criar aqui alguma emoção nos corações das pessoas mais próximas e eu vou ter que o ir trocar para mudar o posicionamento do anel. Eu vou-vos mostrar e vocês vão perceber. Então que o Sr. Tomás Valbon decidiu-me oferecer um anel, assim, com uma vistaça maravilhosa, incrível. Aliás, eu já o tinha namorado há algum tempo na Bluebird e eu adorei o anel. Eu acho lindo de morrer. E ele estava comigo quando eu o avistei e pensou, então, em oferecer-me. Mas o que é que acontece? Ele comprou o tamanho para o meu anelar. Ou seja, já criou aqui uns batimentos cardíacos acima da norma para algumas pessoas. Nomeadamente para a minha mãe, nomeadamente para a minha avó, nomeadamente para a mãe do Tommy. Porque toda a gente pergunta... Parece um anel de noivado, não é? Mas isto é um anel de noivado e, portanto, toda a gente ficou, assim, em êxtase. E eu posso-vos dizer que tive 10 minutos com o anel no dedo e depois decidi retirar. Portanto, eu e o Tomás sentimos-nos super constrangidos com o assunto, porque não é de todo utópico. E foi mesmo engraçado as pessoas terem essa percepção. Portanto, aquilo que eu vou fazer é apenas alterar o tamanho e, talvez, colocar um tamanhinho aqui para o indicador ou para o médio para não partirmos corações e, para além de nos partir, não causar ataques cardíacos. Porque, claramente, se vocês vissem a cara da minha avó, foi o Lariante, coitadinha. Uma pessoa está aqui a tentar seguir a ordem da situação para ser primeiro aniversário e depois de Natal, mas eu acho que vou começar a pegar e a mostrar-vos normalmente, porque, no fundo, são todos presentes, não é? Mas, primeiramente, antes de avançar para o resto dos presentes físicos, eu queria-vos falar de um presente que eu... Só de falar nele, até me arrepio. Foi o presente que a Dri, a Corby, a Glória e a Cláudia me ofereceram. Eu até coloquei a minha reação no Instagram, porque nós, supostamente, fizemos um jantado no aniversário, porque eu este ano não queria fazer nada, mas elas fizeram faz, faz, faz e acabámos, então, por fazer um jantar super low-key. Mas, foi mesmo engraçado, porque eu não estava nada à espera deste presente e achei-se super criativo e um presente que é mesmo a minha cara. Eu acho que, muito dificilmente, alguém conseguia dar-me um presente tão spot on. Então, o que elas me ofereceram, porque muita gente ficou confusa no Instagram, ninguém percebeu muito bem o presente, foi o registro de uma estrela com o meu nome, Inês Rochinha, no universo, lá em cima. Sim, vocês agora também podem avistar a estrela Inês Rochinha e eu fiquei, assim, super emocionada, porque resume muito o meu 2019 e já estou aqui a sentir a emoção dentro de mim, vocês sabem como é que eu sou, eu emociono muito rápido, mas, verdade seja dita, foi um presente que fez o wrap-up perfeito no meu 2019, principalmente porque a primeira coleção da minha marca é o universo, então, foi ali um full circle e eu fiquei, realmente, muito emocionada e muito feliz com este presente. A minha irmã, obviamente, também arrasou este ano no presente, ela arrasa sempre, porque ela conhece-me melhor do que ninguém, mas vamos ver novamente a Work the World Tour, que vai passar aqui em Lisboa, de RuPaul Drag Race, com as minhas drags favoritas, portanto, vamos novamente vê-las e eu estou super entesiasmada, quem me conhece sabe o quanto eu adoro drag queens, não é? Aliás, eu tenho uma aqui tatuada no braço e é um dos grandes motivos pelos quais eu também quero ir na Nova York. A tia do Tommy ofereceu-me este Cranberry and Black Tea, que é um sabonetezinho para colocar ao pé da roupa e assim para dar um cheirinho agradável e, acreditem, quando vocês começam a ficar mais velhos, vocês apreciam imenso este tipo de presentes, portanto, muito obrigada, eu adorei, Tiana. E depois temos aqui também um presente do irmão do Tommy e da namorada dele e é super giro e achei muito engraçado o facto de eles terem lembrado as minhas sessões fotográficas para a marca e, portanto, é um borrifador de glitter e vocês podem, então, colocar glitter diretamente no vosso corpo. Obviamente tem tudo a ver comigo e que eu adoro este tipo de coisas, portanto, para mim fez super sentido e achei muito giro eles terem-se lembrado do facto de eu ter as sessões fotográficas para a marca e que poderia dar jeito para dar, assim, um extra glitter. E já que estamos a falar de presentes adultos, eu vou-vos dizer uma das coisas que eu pedi explicitamente à minha mãe este ano e ao meu pai foi cuecas, meias e um pijama. São coisas que fazem sempre falta e que eu pessoalmente sofro muito porque a minha cadela adora roer estas coisas, portanto, eu tenho aqui um pack que a minha mãe e o meu pai me ofereceram de meias e cuecas e eu sinto que é aqueles presentes que normalmente as pessoas não gostam e que ficam super tristes, principalmente quando somos mais novos, mas, a sério, quando vocês começam a ficar mais velhos vocês apreciam cada vez mais estes presentes. E temos aqui também as nossas belas cuequinhas que não podem faltar a minha mãe já sabe como é que eu sou, eu não gosto muito de desenhos gosto das coisas mais lisas e neutras, portanto, ela acaba por comprar este packzinho, assim, super giro eu adorei tudo, aliás, a minha mãe e a minha irmã são as pessoas que o melhor me conhecem portanto, para pedir estas coisas é mesmo bom que sejam elas a escolher porque eu sou um bocadinho esquisita, não vou mentir. Eu, para pijamas, por exemplo, eu não gosto muito de pijamas com padrões gosto das coisas mais lisas, mais básicas tanto que a minha mãe ofereceu-me e conhece perfeitamente o meu limite que neste caso é quadradinhos, riscas, no máximo estrelas e mesmo assim não pode ser um padrão all over the place e a minha mãe comprou-me então este pijaminha também na Human Secret, que ele é muito giro tem assim este xadrezinho e depois a camisola é assim, com uns botõezinhos curiosamente a minha irmã ofereceu-me também um pijama super giro, eu adorei este pijama acho lindo, super quentinho e confortável e eu estou a dizer isto porque a minha mãe também me ofereceu outro pijama igualzinho a este, mas em cor de rosa que é o pijama que eu estou a utilizar neste momento, foi por isso que não o trouxe mas é igualzinho a este, lisinho tem este material assim mais fluffy, mais quentinho agora para o inverno e eu adorei o fit dele e eu sou muito esquisita com fit e com padrões dos pijamas eu sei, sou uma dor de cabeça nestas coisas, eu nem sou muito esquisita com muita coisa mas nos pijamas eu sou um bocadinho, tenho consciência disso e a minha irmã acertou eu adorei este verde água, acho muito bonito outra coisa que eu também recebi da Rituals e adorei, nem sabia que eles vendiam são estes cheirinhos para o roupeiro e os saquinhos são lindos, lindos, lindos de morrer e eu adoro estas coisinhas, portanto tudo que tenha cheirinhos para mim é sempre um excelente presente porque eu acabo sempre por gastar dinheiro com eles, portanto são coisas que eu vou renovando ao longo dos meses em casa e portanto receber estas coisinhas no Natal é sempre ótimo porque eu adoro e utilizo muito a minha tia ofereceu-me uma peça de decoração que eu achei muito linda mesmo que foi este vaso verde aqui com umas suculentas e eu adoro também este tipo de coisas porque lá está, sou a louca da decoração e dos cheirinhos lá em casa portanto tudo que seja para dar assim um charmozinho à minha casa eu adoro desembrilhando aqui o último presente que ele estava preso com película foi também uma peça de decoração super gira, este vasinho assim para pôr as plantas eu gosto imenso deste tipo de vasos com pés e não tenho nenhum portanto vai dar imenso jeito principalmente aqui no estúdio que eu tenho sempre as plantas mais no chão e eu achei-o muito lindinho ele ainda por cima é neste tom assim meio cinza e branco e agora eu já me ia esquecendo de mencionar mas eu estava a olhar e pensei assim os pais do Tommy eles ofereceram-me alguma coisa que eu não estou a lembrar e agora lembrei-me que foi uma massagem de uma hora que eu também adorei quem é que não adora massagens, não é? portanto foi aquilo que eles também me ofereceram e eu fiquei obviamente muito feliz porque eu também adoro essas coisinhas e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer mais uma vez os meus presentes de aniversário de Natal desta vez 2019 e é claro que o Natal não é sobre os presentes ou sobre aquilo que nós recebemos mas sim pelo momento, pela família é os momentos que marcam a vida e não tanto aquilo que vocês têm fisicamente e eu fico muito grata obviamente de todos os presentes que recebo mas para mim o que importa é ter a presença das pessoas e o gesto em si das pessoas se lembrarem de mim e quererem fazer uma oferta nem que seja uma coisinha pequenina ou um miminho mas é realmente especial este momento do Natal e eu fico mesmo muito grata a todas as pessoas que estão na minha vida com ou sem presentes eu sou muito feliz com elas portanto mais uma vez espero que vocês tenham gostado pessoal deste vídeo um grande grande beijinho e obviamente muito obrigada a vocês por estarem na minha vida e me poderem proporcionar tantas coisas maravilhosas neste 2019 e nós ainda nos vemos antes de 2020 sim, ainda nos vamos ver preparem-se porque vamos ter o último weekly vlog na sexta semana e é claro, espero que vocês no próximo vídeo não sei bem qual será mas temos a certeza que antes de 2020 nos vamos ver beijinhos, tchau! tchau!